É o DJ Mano Lois, carolho, copia não, sabe qual é o ruim de vocês copiar o DJ Mano Lois? É que toda semana ele modifica o beat Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá solteiro comigo fazendo 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 É capirói aqui no país, tão sensacional A pirói aqui no país, tão sensacional Tão dando cabalhão, tão dando mortal Tão fazendo piruete cair desse mato pau Só quem tá solteiro comigo fazendo Fazendo piruete cair desse mato pau Fazendo piruete cair desse mato pau Fazendo piruete cair desse mato pau Só quem tá solteiro comigo fazendo Essa aqui é pra calar moleque que chupa o piru dentro da tabacaria Chega a pirói aqui da lounge, gostou de putaria A pirói aqui da lounge, gostou de putaria Chupa meu piru dentro da tabacaria Chupa meu piru dentro da tabacaria Faz meu ovo de carvão, meu pão de mangueira Essencial de leite, fuma com a buceta Põe meu ovo de carvão, meu pão de mangueira Essencial de leite, fuma com a buceta 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 Ela botou o GPS Dentro da xoxota Ela botou o GPS Dentro da xoxota Calma aí pirói Meu pau tá calculando a rota, calma aí piranha Meu pau tá calculando a rota, ela botou o GPS Dentro da xoxa dela botou o GPS Dentro da xoxa doi, calma aí piranha Meu pau tá calculando a rota, calma aí piranha Meu pau tá calculando a rota, chegando no destino é sequência de tiripa É no baile do DJ Lodge que ela joga o bucetão Joga o bucetão, de copão na mão Joga o bucetão, de copão na mão Aê piranha, deixa eu falar pra tu Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu piranha Ela acertou com a chota, ela acertou com o cu Filha da puta, deu uma coça no peru Sabe qual é o ruim de vocês copiar o DJ Manuais? É que toda semana ele modifica o beat O que modifica o beat É o Mano Lodge O Magnífico O Magnífico É só a brava Só quem tá solteiro comigo fazendo O que é o funk dos fluxo? É só a brava E aí Obrigado por assistir.